Para vocês do Nordestão de Prêmios Está chegando a hora do Nordestão de Prêmios Será Nordestão de Prêmios Cap? Deixa grandão na tela, Nordestão de Prêmios Cap O que é o Nordestão de Prêmios Cap? É brevemente, tem sorteio também Nos domingos De zero você pode ganhar E um carro zero Você pode ganhar, brevemente Nordestão de Prêmios, será Nordestão de Prêmios Cap Sorteio aqui Aguardando também Nos domingos Deixa eu fazer um convite para você Já comprou o bilhetim do Nordestão É aquela raspadinha A raspadinha do Nordestão é um real Está aí Pode ganhar até 500 conto Aqui, é só raspar Aí tem vários prêmios, tem 100 Tem 500, tem 20 Tem 50, tem 5, tem 10 É, raspou, ganhou na hora Pagou um real, raspou, ganhou 10 Já ganhou, né, 100% Né, sei não É, é 1000%, tá Ou seja, é um real, tá Estou falando do bilhetim Achou, raspou, ganhou Você que está comprando O bilhetim do Nordestão Se você vai observar Você não, você raspou na frente Não ganhou É só virar no verso E botar seu nome no verso Raspa na frente Não ganha Mas, ou ganha Aí você pode botar seu nome no verso Para concorrer outra motocicleta Brevemente a gente vai divulgar aqui, tá Nesse mês de agosto Tem mais uma motocicleta E eu tenho também, Júlio Mostra a cartelinha Que continua É R$4,90 A cartelinha Deixa grandão a cartelinha Deixa na tela Ó, essa cartelinha aí Você compra por R$4,90 Pode comprar até online Compra por R$4,90 Aos revendedores que estão por aí Comprou a cartelinha Você tem direito a raspadinha Tá aí? Aí de graça a raspadinha Você pode ganhar prêmio na raspadinha Mas como também Você pode esperar todo dia R$12,50 Tem sorteio aqui Comigo Na tela da TV Tambaú Todo dia Nordestão de prêmios Já já eu volto com o sorteio Do Nordestão de hoje Às 12h50 Mais ou menos 10 10 pra 1 No pingo de 1 da tarde Todo dia nesse horário Ou a polícia prendeu Um dos suspeitos de participar